Música Na última terça-feira, por volta das 16 horas, o Corpo de Bombeiros de Iguatu, através da sua equipe de mergulhadores, encontrou no sítio Cruirin, nas proximidades da Secretaria de Agricultura do município, o Corpo de Francisco Aurílio Ferreira Duarte, conhecido popularmente como Aurélio, de 44 anos de idade. O mesmo havia desaparecido nas águas do rio Jaguaribe, depois de ter pulado da passarela, que fica em anexo à ponte Demócto Rocha, na última segunda-feira, por volta de meio-dia. Alguns populares chegaram a afirmar que Aurílio caiu e não teria pulado por plena e espontânea vontade. Logo após o seu desaparecimento nas águas, o Corpo de Bombeiros de Iguatu começaram as buscas, mas não tendo êxito de imediato, até às 18 horas da segunda-feira, quando as buscas, na época, foram encerradas. Logo nas primeiras horas da manhã de terça-feira, o Corpo de Bombeiros iniciou as buscas na região da Gamileira, onde, por volta das nove horas, foi encontrado o corpo do primeiro homem desaparecido, da última sexta-feira. Já no período da tarde, o Corpo de Bombeiros se dedicou a buscar o corpo de Aurélio, encontrado preso em galhos de árvores, sendo retirado em seguida e trazido no bote Salva-Vidas até as margens da Travessa São Gabriel, na Vila Neuma. Familiares, amigos e conhecidos foram ao local após saberem da notícia de que Aurélio foi encontrado. Segundo os familiares, ele não gostava de ir para a ponte, nem mesmo de atravessá-la, mas fatalmente, nesta segunda-feira, foi ao local e acabou perdendo sua vida. Segundo os bombeiros, a maior dificuldade de encontrar os corpos é a sujeira existente no leito do rio, necessitando de paciência e um trabalho redobrado para que o serviço seja executado. A ação dos bombeiros durou mais de 26 horas, segundo o subtenente Alcântara. O rabecão de perícia forense levou o corpo até o IML da cidade de Iguatú. A ação dos bombeiros durou mais de 26 horas, primeiro o subtenente Alcântara. O abenço do IML da cidade de Iguatú. O abenço do IML da cidade de Iguatú. O abenço do IML da cidade de Iguatú. Obrigado.